Olá senhoras e senhores, no vídeo de hoje vamos comentar sobre a Magalu, Magalu que está dando bom, está indo bem nas minhas projeções aqui de suporte, agora vamos ver se a gente acerta o alvo, vocês me cornetam bastante aqui em relação a Magalu, foi o pedido do Fúvio, o conterrâneo meu aqui de Jundiaí, comentar um pouco sobre o resultado da Magalu, o pouquinho que eu sei de resultado, dar uma tagarelada ali, e também gráfica, análise gráfica, então o suporte eu vou mostrar para vocês que sim, acertamos de acordo com o vídeo anterior, vamos ver agora se eu acerta o alvo, que é o grande objetivo dessa locomotiva de ganhos que é a Magalu. Muito bem, vamos começar com o merchan próprio do canal aqui, o YouTube tem algumas facetas dentro de quem é criador do YouTube, e uma delas é a comunidade, é uma coisa que eles estão investindo cada vez mais, então eu pretendo ser mais ativo, mais atuante na comunidade, colocando para vocês aqui, não só para quem post exclusivos, para quem é membro do canal, para quem assina, para quem patrocina o canal financeiramente, então tem vídeos aqui que vocês recebem em real time, como esse de Small Cap com 8.1% de dividend yield, esse do Banco Inter já está disponível para vocês desde de manhã, ambos, mas tem também postagens públicas, 100% públicas, não para membros como vocês estão vendo, e aqui essa postagem, por exemplo, é sobre o que você acha das fintechs em relação aos bancões, e até tem um presentinho aqui, que é um relatório exclusivo do Banco Inter contra os bancões, vamos em um ou vamos em outro, então eu só queria convidar vocês a participarem também da comunidade, e para participar da comunidade vocês tem que colocar o sininho lá de notificação, beleza? Bom, feito isso, vamos ao resultado da Magalu pós-merchan, está certo? O que eu tenho para comentar aqui do resumão do resumão? Me chama muita atenção essa valorização do Marketplace aqui, que já representa 27% do e-commerce total da Magalu, lembrando que esse resultado já tem a incorporação da Netshoes, e Marketplace, para quem não sabe o que é, são aqueles produtos que a Netshoes, e agora a Magazine Luiza vendem, mas que são vendidos por terceiros, ou seja, ela não tem o estoque, os custos ali e tudo mais, é por terceiros que acontece, a lá Alibaba, a lá Amazon, está certo? Então é muito interessante isso, porque é uma receita, digamos assim, com um custo muito pequenininho, isso é muito bacana para uma empresa do setor de varejo, que tem margem líquida lá no final, muito curtinha e pequenininha, é um setor que tem margens pequenas. Então é interessante esse número, os outros sim, devem crescer, principalmente nos artigos esportivos, com a Netshoes e a sinergia acontecendo, então o e-commerce crescendo demais, está certo? Vendas também aumentaram, o resultado veio gordo para caramba, porque incorporou a Netshoes. Então isso é bem interessante, não veio uma porrada como foi o do terceiro Tri, que ela estava sozinha e o resultado veio muito acima da média, sozinha, esse resultado já veio em linha, um pouquinho acima, não tão porrada quanto o terceiro, graças à incorporação da Netshoes. E aqui, trazendo para vocês alguns destaques comparados ao quarto Tri de 2018, que perdem um pouco de, vamos dizer assim, aplicabilidade por causa da Netshoes, por causa da incorporação das vendas aqui embaixo da Netshoes. Mas é interessante, é interessante ver que a empresa consegue já traçar algumas metas, algumas estratégias para a Netshoes, até inclusive lojas físicas na Netshoes. A Magalu teve diversas aberturas de lojas físicas, então a gente vê o resultado de vendas em lojas físicas também ser interessante, sempre crescendo, isso vai até na contramão do que todos esperam, só vamos ter o e-commerce, só vamos ter o e-commerce, só vai ter crescimento no e-commerce. Não necessariamente porque a Netshoes utiliza muito as suas lojas físicas como distribuição. Então quando a Netshoes abre uma loja física, não só legal para a pessoa que vai até ali, o cliente, mas também para a distribuição desse produto, barateia e frete, várias outras coisas. Então é uma estratégia de mão dupla, ganha nas duas partes, nas duas frentes, sempre conectado com o cliente. Então é uma empresa muito, vamos dizer assim, customer friendly, gosta bastante. Tem a Alibaba como principal sonho, um modelo para construir esse plano de e-commerce e barra varejista gigantesco aqui no Brasil. Então o resultado veio bom, não porrada, na minha opinião. Então um destaque para mim é esse marketplace que cresce, cresce muito, isso é legal. É até de certa forma a pioneira no Brasil, embora eu já tenha modelos de negócio, como eu falei, Amazon e Alibaba no mundo. Então gostei, o pouco que eu entendo, eu sei que se comparado ao ano passado, teve imagem emitida, por exemplo, que foi menor, ou suou um pouquinho em relação ao quarto tri do ano passado. Se vocês olharem lucro, líquido também, então margem e lucro perdendo em relação à comparação do ano passado. Não sei se vocês conseguem enxergar, deixa eu dar um zoom aqui. Aí, então vocês podem ver aqui, lucro, líquido caindo, margem, líquido caindo, mas aqui é sinergia, são os custos de se adquirir uma gigante como é a Netshoes. E o mercado entende que foi pouco a queda. Então esse é o primeiro resultado já incorporado à Netshoes. Vem com uma consistência grande, não foi uma porrada muito acima da média, mas foi sim acima da média, tanto que hoje ela chegou a estar já até mais do que 5%. Sobe agora 5%, mas no intraday aqui a gente até teve... Ah não, agora está subindo de novo. Legal, 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 legal. Então não está nas máximas aqui, bacana. Beleza, comecei esse vídeo depois do almoço e agora estou gravando 3h15 da tarde. Enfim, vamos lá comentar agora a análise gráfica, que eu acho que vocês gostam bastante, em relação a Magalu e confesso que sobre fundamentos ela tem muita, muita, muita informação no YouTube. Sempre indico o canal do Baster, sempre indico o canal do Holder para vocês irem colocando também os fundamentos em xeque e o próprio canal da Levante. O próprio canal da Levante também traz os fundamentos para vocês. Bom, análise técnica, Brunão, o que ele vai tagarelar? Vou puxar a sardinha, a minha sardinha, para dizer que sim, em relação a pullback, em relação a suporte, pró-tendência, trend follower, que chama aí no inglês mais gurmezão, e eu estou mandando bem nas projeções de suporte. Então quando a Magazine Luiza, ela dropa, ela cai, ela cai entre 7 reais zeradinho ou 5,66. Estão de 5,57 reais, é ali que termina um fluxo ou uma demanda vendedora. 7 reais, deixa eu trocar de cor aqui, 7 reais, está certo? Aqui a 5,60 a colar. Então é nessa região aqui que a Magazine Luiza começa a parar de descer nessa tendência de alta voraz dela. Então ela vem em uma tendência de alta voraz, aqui ela para de cair para começar a subir de volta. E aqui tem todo o momento de recuperação do apetite comprador. Ou seja, os investidores otimistas falam, opa, está barato, de novo. Bacana, esses são os dois fluxos que sim, se a gente projetar eles para frente, a gente vai chegar nas regiões ou exatamente na região dos fundos recentes. Então eu coloquei marco zero aqui, uma especulação da compra da Netshoes, e aí a compra de fato, e aí eu comecei a identificar que sim, acertei aqui, até lancei vídeos para vocês, e aqui não deu outra, foi a mesma coisa. Bom, na região, nessa região, ela faz o seu suporte acontecer, a sua inflexão de mercado, a sua realização de lucro para comprar mais barato e subir de novo. A subida, eu classifico como duas para vocês. Uma está aqui, R$12,77, e a outra está a colar, R$17,21. Está certo? Então, essas são as duas pró-tendências, ou seja, se você está pensando no médio-longo prazo, manda bala aqui, manda bala a colar, a partir do fundo atual. Pum, teremos então a próxima pernadinha. Aqui nós variamos, retraímos de R$5,50 a R$7,00, e agora a gente tem a próxima pernada, tendo como possibilidade de alvo, eu sempre erro alvo, em contrapartida dos acertos que eu tenho feito aqui, os erros são a colar, mas é bom, porque a maioria das pessoas estão comprados na magagula. Então, ali seria o tal desfecho da próxima alta, com uma pequena distorção, ou uma pequena puxada de orelha de vocês que são traders, ou pretendem prestar atenção na volatilidade da magalu, curiosidade, ou para, enfim, especulação de curtíssimo prazo. Esse movimento aqui também gerou, nós vendemos aqui e subimos. Esse movimento, vamos pôr aqui de vermelho, também gerou certo alvo aqui, certo probleminha. Se a gente pegar esse cara, AB igual a CD, alvo aqui, fizemos fundo, traz para cá, fizemos uma lateralização aqui, traz para cá. Então, esse cara hoje está sendo tocado. Então, muita atenção sempre, que a magalu der uma azia. Na minha opinião, se você quer tirar valor desse vídeo, saiba dos R$5,50 aos R$7,00, então já tenha sempre esse cara aqui. Já tenha sempre esse cara a colar. Então, se ela, de repente, der uma azia, corona, não sei o que, não sei o que lá, estamos falando dessa região aqui como próxima parada. Está certo? E no caso da tendência, se nós pegarmos esse cara, AB igual a CD, chegamos aqui em R$53,37, por isso que eu falei que eu erro no alvo. Veja que tocou aqui, deixa eu tirar esse cara. Tocou aqui no R$53,37 e foi muito mais do que isso. Está certo? Aí passa para cá agora. Legal, vamos ver se eu acerto dessa vez. E o outro alvo é mais gordinho, é mais voraz. Esse cara, R$58,88. Esse até gerou aqui uma inflexão. Então, ele pode ser que foi mais assertivo, se assim posso dizer. São os dois alvos atuais para a digníssima Magalu. Beleza, galera? Sem muita, vamos dizer assim, toque, um requente, gourmet. Essa é a Magalu. Essa é a pujância desse papel que vai muito bem. Obrigado, né? Beleza? Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.